Ela vem jogando cachereca no som do paredão Ela desce o covo de uísque de peça na mão Isso é hino dos bailes, já tô com dão Hoje, tô tomando se balinha no baile dele pão Hoje, tô tomando se balinha no baile dele pão Hoje, tô tomando se balinha no baile dele pão Ela tomou uma bala, ela tomou uma bala Vai, vai tomar, vai tomar, seu corpo vai te botar Vai tomar, vai tomar, seu corpo vai te botar O Kiko Verde que tá tendo, ela vai ba furar O Kiko Verde que tá tendo, ela vai pra furar E o Kiko Verde que tá tendo, ela vai pra furar É o hino dos baile no Mandela Hoje eu tomo a tosse com a linha do baile dele bom Hoje eu tomo a tosse com a linha do baile dele bom E aí, DJ C4, colecionador de xereca É na Pefeca, tá? É na Pefeca, tá?